Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu? Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, aos 80 anos de idade, vai deixar com certeza muita saudade. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morreu aos 80 anos de idade, nesta terça-feira 24. A informação foi confirmada por Bernadette Dirty, agente do músico, em comunicado à imprensa britânica. É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts, escreveu o agente do músico. Segundo a informação do jornal Daily Mail, Watts morreu num hospital em Londres e estava cercado por sua família. Charlie Watts era um querido marido, pai e avô, também como membro do Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. Pedimos gentilmente que a privacidade de sua família, membros da banda, amigos mais próximos, seja respeitada, pediu a nota. Junto com Mick Jagger e Kane Richards, Watts estava entre os membros do mais antigo Stones, que passou por algumas mudanças em sua formação ao longo dos anos, desde 1962, quando foi criada. Charles passou por um procedimento cirúrgico recentemente, na ocasião sem detalhar o motivo da cirurgia. Seu representante informou que ele foi completamente bem sucedido nessa situação, mas o músico ficaria fora da torreira da banda prevista para começar no final desse ano. Claro, muitos fãs estão muito tristes com essa triste notícia de um cara que vai entrar para a história da música mundial. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Jesus.